E aí, gente lindra desse YouTube, bora hoje fazer uma make completa usando só a Drid. Eu quero trazer esse vídeo com mais frequência aqui, pelo menos umas duas vezes por mês. Então lembra de comentar quais as marcas que vocês querem que eu faça uma marca, uma marca, uma make completa usando só essa marca, beleza? Bom, a Drid acabou me mandando ontem mesmo esses lançamentos aqui, ó, trio e bronzer. Tá vendo? E aí eu falei, vou fazer uma make completa porque tem vários produtos deles que eu amo. Vamos começar com a pele? Eu já dei pra vocês a dica dessa base, não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que eu falo. É uma das melhores bases fluidas do mercado, que é a blase fluida da Drid, né? Vocês vão entender por quê. Eu vou misturar aqui a cor 3 com a cor 2. Inclusive mudou de embalagem, eu gostei mais dessa embalagem aqui. Ó, ela é bem fluida mesmo, assim, uma base totalmente líquida, ó. Agora um pouquinho da cor 2. Gente, ela tem bastante pigmentação. Se vocês quiserem que eu compare com alguma coisa, aquelas ninguém pediu, mas eu vou comparar. Ela é parecida com a base da Bruna Tavares, só que ela é menos grossa. A da Bruna Tavares, ela não é totalmente fluida, que nem a da Drid. A da Drid eu acho bem mais fluida, mais leve e mais sequinha. Então se você tá querendo uma base que seja mais fininha, que é boa pra peles maduras e que ainda assim tenha cobertura, sem você tá tacando um reboco na cara, é uma base que vai atender muitos tipos de pele. A minha pele é uma pele mais seca e ela dá muito certo. Então comparando com a base da Bru, que é uma base bem conhecida no mercado por ser mais fluida, ter bastante pigmentação, a da Drid consegue ser mais leve ainda, em questão de sensação que ela deixa na pele, mais mate, tá? Porque a base da Bruna, ela não é tão mate assim. Na verdade ela não é mate, né? Então se você não sela, ela deixa a pele mais oleosa durante o dia. Eu que tenho a pele seca, tenho essa sensação, então tem que selar bem quando você usa a base da Bru. Inclusive eu amo, né? Ela também deixa o acabamento maravilhoso. Olha a cobertura dessa base, gente. Vocês estão vendo isso aqui? Parece uma segunda pele, aquela coisa bem fininha, natural, e ela não marca nada, né? Ah, eu nem falei pra vocês, mas eu tô com a pele bem hidratada, por isso que ela tá tão brilhosa assim. Eu passei bastante desse hidratante aqui da Amanda Pastore, e nos olhos eu usei o Blanc Glow Eyes. Porque enfim, é uma linha que eu tô amando muito pra hidratar a pele antes de fazer a maquiagem. Vou até dar uma reforçada aqui com a cor 2, que é a mais clarinha. Acho que eu nem vou passar corretivo nessa maquiagem. Então eu vou vir aqui nos pontos que eu quero iluminar com a cor 2. Olha a pigmentação dessa base, é loucura! Ela é tão fininha que você não sente nada, parece que tá passando um hidratantezinho aquoso na pele. Olha, gente, a base já sentou na minha pele, e mesmo com a minha pele super hidratada, olha como ela ainda ficou sequinha. Mas aquele sequinho bonito, que ainda tem visto, eu não selei, não passei corretivo. Essa é a cobertura só da base Trid. Por isso que eu falo pra vocês, gente, é uma base super leve. Parece que é uma publicidade que eu sei que eu tô fazendo, né? Mas não é não, gente. É, sim, eu tô querendo passar todas as informações pra vocês, porque ela realmente é muito boa. Ela tem um custo muito bom pra qualidade que ela entrega. Ela serve pra peles maduras, porque ela tem uma textura finíssima e é bem pigmentada. Pra peles oleosas, porque ela é uma base que não é aquela base, né? Não é muito hidratante. Ela é um mate, mas um mate confortável. E pra pele seca, que foi no meu caso, só hidratar bastante. Olha que coisa linda que ela fica. Eu amo essa base, amo o Drid. Nunca mude a fórmula dessa base, a não ser que vocês vá melhorar, né? Mas não mude, por favor. É isso, gente. Sem selar. Olha que coisa bonita. Agora, eu quero testar esse trio perfeito aqui, que é o nome do produto, trio perfeito. Que é um trio de contorno, iluminador e blush. Eles mandaram em três... Em três, não. Em duas opções, ó. Esse aqui, pra peles mais claras. Deixa eu abrir pra vocês verem. Olha que lindo. Me lembrou muito o Hula da Benefit, viu? Hum! Ai, que delícia! E esse aqui, mais escurinho, ó. Muito lindas cores, viu? Bem minha cara. Bem minha cara. Vou usar a cor 1, contorno. Vou aplicar com o pincel A29 aqui. A pele tá sem selar. Então, ela tá mais viçózinha, mais grudenta. Nossa, que cor linda, gente. Hum! Oh, my God! Parece muito o Hula da Benefit, viu? Temos um dupe aqui. Um dupe nacional do meu bronzer preferido. Eu gostei que ele é mais neutro, então ele funciona muito bem pra fazer contorno. Ele não fica muito bronzer. Tá vendo? Ele não é nem tão quente e nem tão frio. Agora, o blush. O blush, ele é um rosinha mais queimado, que eu achei que funcionou muito com as cores aqui da paleta, com contorno, sabe? Gente, assim, né? Eu amo esse tonzinho, assim, de blush mais queimadinho, menos aceso, mais apagado. Bem pigmentado, hein? Já vou aproveitar e subir ele aqui, ó. Com esse pincelzão no olho. E ver essa técnica lá no Rios. E eu acho que fica muito bonito. E agora o iluminador, gente. Deixa eu passar o dedo aqui antes. Hum, que lindo. Nossa, ele é bem fininho. Olha! Também parece... Eu acho que eles se inspiraram na Benefit, gente. Não é possível. Porque é muito parecido com o iluminador Kuki da Benefit. Só que o Kuki, ele é mais perolado. Mas lembra muito. Quer ver, ó? Vou fazer um swatch pra vocês. Olha aqui, gente. Olha o Hula da Benefit em comparação com a Drid. Olha isso. Muito, muito parecido, cara. No swatch, deu pra ver que o da Drid, ele é um pouco mais neutro que o Hula. Que é um pouco mais amarelado. Mas assim, o acabamento é muito, muito parecido. Agora vamos de Kuki, né? Que é o iluminador. Olha como é parecido, gente. Kuki e Drid. Tá vendo? Lembra, né? Benefit, mais perolado. E Drid. Olha isso. Muito parecido. Amei, amei. Amei, amei. E vamos lá. Eu gostei porque ele tem uma textura bem fininha. Olha. Ok, Drid. Bem power, mas eu achei que ficou meio marcado. Acho que vou passar menos. Pega assim. Porque ele é em pó, mas você passa o dedo assim, ele parece que é cremoso. Sabe uma coisa assim? Então, ó, vamos de batidinha. Acho que fica melhor. Vou até, na verdade, pegar o da cor 2, que é mais dourado. Acho que tem mais a ver com a minha cara. Ficaria mais bonito, é. O iluminador da cor 2 eu gostei mais, porque ele é mais apagadinho, tipo a cor, sabe? Menos, menos branca. Lindo, né? Ok. Esse trio aqui tá tudo. Eu achei que ficou um pouco marcado. Devia ter passado da cor 2. Olha, marcou pra caramba. Porque ele realmente tem uma textura que parece cremosa. Então, pra esfumar, você tem que ir bem devagar. Vou até tirar um pouco o excesso aqui. Eu gosto de um acabamento mais natural. Isso aqui pro olho, gente. Vou usar. Pro olho vai dar muito bom. Por conta da textura. Olha isso. Que lindo. É isso mesmo, ó. Gruda na pele. Olha esses olhos, gente. Até passei um delineador aqui. Não mostrei pra vocês, porque não é da Drid, né? Mas eu aproveitei e passei o contorno aqui por cima, ó. Pra fazer um contorno nos olhos. Gostaram? Agora, pra gente arrematar, eu vou usar um batom vermelho. E esses dois são os meus favoritos da Drid, da linha Lip Comfort. Eu tenho aqui a cor 12 e a cor 11. A 12 é um pouco mais fechada, um pouco mais escura. E a 11 é essa daqui, ó. 12 e 11. Eu vou na 12. Na mais escura. Por quê? Porque, gente, é outono, né? Outono suave. Mas eu tô me referindo à estação mesmo, tá? A pigmentação desse batom. Sério. E temos a nossa make de respeito usando só Drid. Este batom, essa base aqui, são um dos melhores produtos que a marca tem. Pelo menos que eu usei até então. Então podem comprar de olhos fechados. É um batom muito pigmentado e muito confortável, gente. Esse tom aqui é loucura, né? Lindo demais. Comenta aí se vocês gostaram. Se vocês ficaram curiosos pra testar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!